No inverno tem várias formas de se aquecer, a melhor é com as ofertas do mini preço em até 12 vezes sem juros. Caixa organizadora 19 litros pelas úteis só R$ 24,90. Jogo de jantar porcelana 20 peças só R$ 10,16 no clube. Cadastre-se no Clube Mini Preço e aproveite vantagens exclusivas. Mega Inverno Mini Preço!